Fala pessoal, aqui é o Claudio do canal, SirRoblinux aqui na Twitch, SirRoblinux e no YouTube SirRoblinux Games, você que já está vendo no futuro. E tem também no YouTube SirRoblinux Brasil, é o canal de Linux que você tem notícias e dicas toda semana, se inscreve lá também, beleza? Já se inscreveu em todos esses canais? Beleza, você já está ajudando os trabalhos. E assim, já vou começar já falando com vocês diretão, porque esperei esse tempo todo aí, do início na contagem regressiva, mas poderia ter começado diretão. Mas já que eu demorei, então vamos lá, deixa eu colocar aqui o pequenininho, deixa eu ver aqui, é aqui. Beleza, então vocês estão vendo já aí na tela, já estão vendo aí, né? Então, este é o Gaming on Linux, um dos sites que a gente se informa aqui sobre games no Linux. Sendo que, o pessoal já sabe, né? Não é necessariamente notícias de games no Linux, né? É um passeio, a gente dá uma passeada aqui nas notícias, algumas coisas em inglês, se a gente não conseguir ler, a gente traduz, a gente se vira aqui. Beleza? Beleza, de uma forma assim, né? Bem mais ao vivão, assim, blá blá blá, né? Ah, e só para lembrar que aqui na Twitch é ao vivo, no YouTube não é ao vivo, tá? No Cerobe Linux Games não é ao vivo, é retransmissão. Então, se você está vendo no Cerobe Linux Games, não é ao vivo. Provavelmente está gravado aí, né? Mas se for estreia, já saiba que não é ao vivo. Às vezes eu coloco estreia lá, mas não costumo colocar estreia não, para o pessoal já saber que não ficar na expectativa que seja ao vivo. Bom, aí eu tenho essa proposta agora, né? De toda terça, a gente conversar um pouquinho aqui, já que terça-feira à noite é complicado de jogar, né? Então, vamos conversar sobre algumas notícias e tal. Bom, pessoal, eu não escuto como que sai a voz aí para vocês. Eu vejo aqui, eu monitoro aqui no OBS, vejo que está em uma altura razoável, né? De razoável a alta, então é bom que seja alto, né? Mas eu não posso estourar, não posso gritar aqui. Então, eu poderia até baixar um pouquinho aqui, deixa eu ver. Tá, acho que agora ficou mais legal, vamos dizer assim, né? Deixa eu ver, deixa eu botar só mais um pouquinho aqui, porque aí às vezes eu posso estar falando muito baixo, né? Mas aí vocês vão ouvir do mesmo jeito, beleza? Então, boa noite para você que está assistindo aí nesta terça-feira, dia... Nem sei que dia é hoje, dia 4. 4 de julho, ih, rapaz, independência, hein? Independência lá dos americanos. Parabéns para eles. Vamos começar, né? Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada aqui em alguma coisa que nos interessa, nós que somos usuários de... Linux, que jogamos no Linux, vamos lá. Bom, agora eu estou com um monitor ali bonitinho, o que acontece? Bonitinho não, eu botei um monitor ali, estou vendo ali o que acontece e o que vocês mandam também. Porém, acho que pegou um solzinho, o monitor, acho que pegou um sol na cabeça e estragou ali, está estragado. Então, se ele ficasse assim, bem na minha cara, assim de lado, eu conseguiria enxergar melhor. Mas como está assim, fica meio ruim para eu assistir. Então, de vez em quando tem que fazer assim, para assistir, para ir para um foco legal ali, para ver, para focalizar bem. Bom, então vamos lá. Vamos lá, notícias por aí, né? Para nós, usuários de Linux. Aqui é o Game on Linux, é um site muito bacana, eu recomendo muito a leitura. O problema é que é em inglês, né? Mas aí você coloca para traduzir. Eu, de vez em quando, eu faço isso. Às vezes eu vou... Às vezes eu vou diretão, né? Mas às vezes eu... Mas às vezes eu traduzo. Uma notícia que eu acho que é muito bacana de se saber, né? De vez em quando tem notícias. É. Do Half-Life Alyx sem VR, né? Sem vergonha. Acabei de inventar. Acabei de inventar. Alyx sem vergonha. Ai, ai. O Alyx VR. O que acontece, pessoal? Infelizmente, o Half-Life Alyx No VR. O jogo, por padrão, é VR, né? Você joga em modo realidade virtual. Esse No VR é um... É uma técnica que colocaram no jogo que você consegue jogar sem VR. É teclado e mouse. E tem uma nova atualização. Só que assim... O jogo... É... Versão normal é Windows. Mas tem como você jogar no Linux por uma versão nativa escondida. Versão nativa do Linux. Só que esse No VR, infelizmente, não é compatível. Mas... Fazer o que, né? E quem é muito fã da série, provavelmente, já... Já jogou. Provavelmente, já jogou. Cadê o... Cadê o GitHub dele? Ah, mas o cara não botou no GitHub aqui. Ai, ai. Ele botou um... Ele botou um troço aqui. Dizendo que a atualização vem daqui, desse site. Provavelmente... Provavelmente... Deve estar lá no... Deve ter no GitHub. Eu só esqueci onde que é. Mas... Tá bonito. E parece que... Não fica aquelas mãos flutuando, né? Parece que... Cria um bracinho com... Uma roupa normal. Né? Legal. E Elix, né? Não sei se o pessoal conhece. A personagem... Maneiro. Por que que a Valve não lançou... Sem CVR, né? Porque senão... Ela ia lançar mais um shooter. Né? Um shooter, first person. E ela provavelmente não queria isso. Eu não sei se o pessoal tá mandando mensagem. Mas não tá aparecendo pra mim ali. Pera aí. Deixa eu mandar uma mensagem... Eu mesmo aqui. Eu mesmo. Bom, tá chegando. Deixa eu testar o chat voice. Vocês podem também testar o chat voice, tá? É exclamação... Resgate... Resgate... Só testando mesmo. Vamos ver. Só testando mesmo. Aham. Ah, então funciona. Ah, então beleza. Então o chat tá normal. Pelo menos... Pelo menos pra mim aqui tá normal. Agora vamos lá no... Vamos lá no site do jogo. Ó, tem GitHub sim, ó. Diretamente do GitHub. Github. Tem GitHub sim. Deixa eu botar aqui. É... Alix no... No VR... GitHub. Alix no VR... Aqui, ó. Olha como é que é. Tem uns... Né... Tem umas animações aqui. Essas animações não são tão novinhas, não. Que legal. Deixa eu ver aqui a... Olha, não tem versão nova, não. A última versão é de novembro de 2022. Eu não sei por que que... O cara lá do Game on Linux publicou isso. Continua impressionando... E evoluindo. No GitHub não tem nenhuma novidade, não. Esse cara... Entendi muito bem, não. Ó, adiciona... Adicionou... É... Um pocket pra... Da Alyx. Não... 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 Não disponível no Steam Deck ainda. Colisão. Vários níveis. Então, joguem sem nenere. Tá. Vamos lá no... Mudanças. Achei que sacanagem. Ah, que coisa. Eu não sei onde que tá essas mudanças aí. No projeto mesmo, no GitHub não tá. Então... Tem que verificar isso aqui direito. Onde que está verdadeiramente o projeto. Eles colocaram a atualização aqui mesmo. O pessoal do Game on Linux não tá errado não. Colocaram a atualização aqui. Mas... Onde que pega... Steam Workshop Link... Sim... Levitalion. Ó, Levitalion. Campanha. Mais sete mapas. Entro aí. Interessante, hein? Interessante. Os camaradas estão fazendo até mais níveis. Campanha. Que coisa, hein? É... Tô por fora legal desse projeto. Ó, Resident Evil Elix. Resident. Resident Elix. Seis mapas. GoldenEye Elix. Meu Deus do céu. Quanta coisa. Os caras estão trabalhando bonito nisso aí, hein? Já tem mod já de... Do Elix fazendo outras coisas e outros mapas. Versão de outros jogos. Meu Deus do céu. O pessoal é bem criativo, hein? Caramba. Que notícia. Vamos para a próxima. Bom, então o GitHub dele tá bem paradinho, então. Desde novembro não tem novidade. Mas legal. Foi bom saber disso. Ah, e a gente não viu... A gente não viu o... O jogo em si, né? Health Life. Tá bem mais barato, hein? Será que é promoção? É promoção. O preço dele mesmo é... Cent... Cento e sessenta e dois reais. É isso? É. Sessenta por cento. Sessenta e quatro reais agora. Tá bem mais barato. Muito legal. Poxa, a Valve poderia, cara. A Valve poderia criar esse jogo sem... Sem VR. Palhaçada. Porque aí a versão nativa do Linux também teria. Sem VR. Mas eles colocaram assim por quê? Tecnologia nova, não sei o quê. Eles querem meio que forçar o povo a usar VR e tal. Aí fica nessa palhaçada toda aí. Mas tudo bem. Exclusivo para a realidade virtual, RV, né? Exclusivo para a RV. Versão normal é... RV. Só no... Só com o mod. Mode... Mod. Que é diferente. Beleza. Tranquilo. O que mais tem no... Gaming and Linux? Schoolgirl. Já ouviram falar? Muito bom esse jogo. Já joguei... Por um bom tempo a... A campanha. Não que eu joguei online não, mas tem... Tem modo online. No site tinha notícia sobre os mods do jogo OpenRA. Esse jogo é uma cópia open source do Camendie Conquer. Ah, boa noite. Eu estou com um problema... Eu estou com um belo problema no chat ali, cara. Não está aparecendo. Não tem problema não, que eu consigo... A gente pode fazer isso aqui, ó. Ir para o início. E o senhor Linux mandou para a gente aí, ó. Senhor Linux, boa noite. Mandou para a gente aí que o... Ih, opa. Mas não está aparecendo aí para vocês não, né? Que coisa. Então, vamos de novo então aqui. Vamos botar de novo aqui, porque saiu. Que palhaçada. Command Conquer. Combine arms. Derrigo e open arms. Ah. Show de bola. Vamos dar uma olhada. Favoritos... Facilmente um dos meus favoritos de jogos. Opa é Command Conquer Combin... Caramba, esse jogo... Free to play, né? Como pode? Free para download e projeto... Aí. Aí teve atualização, hein? E esse... O camarada do Game on Linux está usando bastante esse site aqui, hein? Mod... Db... Mods... 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 Command Conquer Combine Arms... Vou ficar de olho nesse site também. Vai ter alguma coisa também que me interessa não só... A ele... E aos leitores dele. Cara, eu confesso para você que eu já tentei jogar esse jogo, mas eu não entendi. Eu teria que... Fazer um tutorial... Tem que ver algum tutorial para aprender. Mas parece ser um jogo bem maneiro mesmo. Parece ser um jogo legal. Ah, tem até no GitHub. Tem que ficar olhando aqui o... O OBS para ver se abriu o negócio. Ah, CA Mod. CA Mod Releases. Aí, ó. Será que já está pré-compilado? Caramba, quanto a atualização, hein? Aí, já está pré-compilado. Ó, App Image... Para... Para Linux App Image, né? Fala em App Image. Estava usando o... O... O Shotcut versão App Image, porque é mais atualizada. Precisava de um efeito do... Da versão mais atual. Brincadeira. Maneiro. Maneiraço. Deixa eu ver aqui. Cara... Deixa eu tirar aqui. Tirar aqui assim, porque... Aí. Saiu. É porque eu estou no Eiland. Estou no Eiland e aí o Eiland está com uma zicazinha. Ó, tem um negócio aqui, ó. O Eiland tem uma zicazinha. Está com uma zicazinha. O Eiland. Quando você fecha uma janela, fica tudo paralisado. Não tem que fechar a janela com ela aberta assim. Tem que fechar assim. Por exemplo, eu vou fechar essa janela aqui. Então, tem que sair dela e colocar assim. Que aí não dá problema. É isso aí. Deixa eu ver o que mais. Olha. Perto de 40% dos jogos, dos jogadores Linux na Steam estão no Steam Deck. É. Vocês souberam disso? Cara, eu tenho que... Eu tenho que ficar olhando aqui. Deixa eu botar o ABS maximizado, porque aí eu consigo ver... A janela maior. Modo Studio. Assim é legal. Assim é legal, porque eu consigo ver as mensagens de vocês. Beleza. Vocês viram isso? Vamos botar aqui. Vamos dar uma olhada rápida. Ih, eu já tinha aberto. 40% dos jogadores Linux estão no Steam Deck. E aí, o que acontece? Quase a metade dos jogadores Linux no mundo estão no Steam Deck. E aí, eu pergunto para vocês. A metade dos jogadores no Linux estão no Steam Deck. Mas olha só. Então, você está querendo me dizer... Que... Vamos supor que agora já seja 50%. Vamos supor que 50% dos jogadores Linux estão no Steam Deck. Então, jogadores Linux nos outros países que não têm acesso ao Steam Deck. E não têm acesso ao Steam Deck. Só têm acesso a um computador comum. Fácil de montar. Fácil de montar, né? Então, quer dizer que... Essa galera... Que não tem condição de pegar um Steam Deck. Tem gente, inclusive, que nem... Não vai pegar o Steam Deck porque não concorda de pagar o preço que se paga hoje em dia por um Steam Deck. Tá muito caro. Tá muito caro. Quem pegou o Steam Deck? Quem pegou o Steam Deck? Ou é um camarada que nem eu assim... Que divulga coisas, né? Em vídeos... Nas redes sociais. Né? E eu mesmo assim... Eu não vou pegar. Porque eu acho que não vale a pena o valor que estão cobrando. Eu tenho que me colocar... Né? No meu lugar. Eu não tenho que pegar isso aí. Quem tem que pegar isso aí é quem... Né? Quem quer mostrar alguma coisa. Eu não quero mostrar nada do Steam Deck. Essa é a verdade. Deixa eu comer um... Deixa eu comer um negocinho aqui. Eu sou a favor do Steam Deck. Eu sou a favor do Steam Deck. Mas eu... Não gostaria de pegar. Porque eu acho que tá muito caro. Eu vou pegar quando tiver mais barato. Quando sair aqui no Brasil. Né? Quando tiver mais acessível, né? Quando tiver mais acessível. Quando tiver mais fácil de pegar. Eu não vou pegar assim. Entendeu? Vai lá. Vai. Porque eu acho que assim... Eu me coloco muito no lugar... Da maioria das pessoas. Eu me coloco muito no lugar das pessoas. De todos que... A maioria que acessa os canais. A maioria que... Que tá sempre por aqui. A maioria que assiste os vídeos das notícias. Das dicas. Do pessoal que... Nunca mais apareceu. De vez em quando... De vez em quando quando pode... Aparece. Dá um alô. Essa galera... Inclusive eu... A gente não tem condição de pegar o Steam Deck. E mesmo que a gente consiga... Né? Fazendo muito esforço para pegar o Steam Deck. Que a gente está gastando... Um dinheiro violento para pegar esse troço. Entendeu? Não vale a pena. Vale a pena é montar um computador... Com qualquer distribuição Linux. Olha lá. O Steam OS rolo ali. É como se fosse o... O Steam OS do Steam Deck. Ele parece que tem esse nome rolo aí. Nem sabia que ele tinha esse nome rolo. Fiquei descobrindo... Descobri depois. Descobri depois que ele tem esse nome aí. Ai, já saiu da... Ai, já saiu dali. Tem que botar de novo. Ai, ai. Ninguém merece. Ninguém merece, cara. Meu Deus. Tá bom. Estou quase botando a tela toda. Porque aí vocês vão ver o que está acontecendo aí. Mas... É lá. 39.33 mais 14%. Eu não sei por que mais 14%. Não faço ideia. O Art Linux tem 8. A Mbansel tem 7 e pouco. 8 menos. Não entendi. De acordo com o status da Valve. Bom, o que eu quero dizer... O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se temos 40% no Steam Deck. E o Steam Deck aparentemente já vendeu em torno de 3 a 4 milhões de cópias. Né? Vamos supor que a maioria está no Steam OS. Não instalou Windows. Tem uma galera que vai instalar Windows e vai quebrar a cara, né? Que instale o Windows. Cada um tem sua liberdade, né? Mas vai quebrar a cara porque eu estou acompanhando o desenvolvimento do Steam Deck e do Steam OS. Eles estão fazendo coisas que no Windows você não consegue fazer. Que é travar em 30 frames. Colocar em 30 frames, né? Tem um tal do GameScope que faz muitas peripécias. Ele coloca FSR para a maioria dos jogos. Para a maioria, para todos praticamente. Através do GameScope você consegue colocar o FSR. E fazer um upscaling e ter mais desempenho. Sem perder a qualidade. 40% é esse em torno de quase 4 milhões de usuários que tem o Steam Deck, né? E aí você tem... Vamos supor que 4 milhões seja a metade. Não, 44, né? Vamos supor que 5 milhões, então... Vamos supor que já tenhamos 5 milhões de usuários no Steam Deck. Então a gente tem mais 5 milhões de usuários que usam Linux para jogar no outro lado. Então a gente no mundo a gente só tem 10 milhões de usuários Linux. Que usam o Linux para jogar. É isso? Em torno de 5 milhões? É, porque se você pensar que temos... Vamos supor, quase 10 milhões de usuários Linux. E isso é 1% dos usuários da plataforma Steam. Então, você colocando 100 vezes isso, você tem... 1 bilhão. É 1 bilhão de usuários que a Steam tem? É isso? 1 bilhão. Então, a Valve, a Steam tem 1 bilhão de usuários. É isso? Na minha matemática é isso. 100 vezes 10 milhões é 1 bilhão. 10 vezes 100 milhões e depois 1 bilhão. É isso? É 1 bilhão? Tudo bem. Se for 1 bilhão de usuários, a gente tem 10 milhões de usuários de Linux. Cara, 10 milhões de usuários de Linux é coisa pra caramba, hein? É bastante. Claro, que não é os 60 milhões, 70 milhões de vendas de Playstation. Nem sei quanto que o Playstation vende, o Xbox, não sei. Vendem muitas milhões de cópias. Em torno disso aí, né? 60 milhões, sei lá. 50 milhões, não sei. Mas é mais ou menos isso. Então, você tem 1 bilhão de usuários Steam. Aí o pessoal pergunta por que os exclusivos da Sony... Ah, a Sony lança na Steam, né? Por quê? Hum, por quê? É dinheiro, né, pessoal? Ela precisa vender. Aqui eu tô com uma zica aqui. Precisa vender. Isso dá dinheiro. 1,44 usuários que jogam com Linux ou Steam Deck, né? 1,44. E o MacOS tá caindo, hein? Daqui a pouco, ó, Linux vai passar. Vocês entenderam por que a Apple está correndo atrás do prejuízo? Criou uma ferramenta de port de jogos do Windows pro Linux com a ajuda do Crossover, lá da Codeweavers, lá. É tipo um Proton. É. Por isso que ela tá correndo atrás do prejuízo. Esses assuntos eu não converso no Crossover, no Brasil, né? Porque... Eu quero deixar a minha opinião mais aqui. Na Twitch e no Crossover, no Crossover, no Linux Games. Essa pesquisa da Steam, na minha opinião, não é 100% confiável. Mas... A gente não pode também tirar... A gente não pode também dizer que tá totalmente errada, completamente errada. Também não, né? Também não é assim. Pô, e essa história aí... Bem que eu falei, né? Essa coisa de... Essa coisa do Easy Antishit, né? Permitindo que você jogue vários jogos na... Vários jogos na... No Linux, jogos online, ia dar um impulsionamento bem grande. A plataforma. E tá dando. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Proton.GE. Vou falar dele no próximo CERAB Linux Notícias. Steam Deck Games para junho. Olha, jogo maneiro, bem desenhado. Interessante. Beleza. Deixa eu ver se eu vou fechando aqui e dar alguma coisa. Já deu problema. Caraca, não pode fechar nenhuma janela. Meu Deus. Não pode fechar nenhuma janela. Nem a... Nenhuma que não esteja... E... Não foi. Quem merece, cara? Bom, vamos para o próximo site que serve um pouco de verificação, né? De coisas relacionadas a jogos. TuxDB. Deixa eu dar uma atualização... Deu uma atualizada aqui. E tem uma parte dele que é rumores. E aí tem esse jogo aqui. Delusion. Vamos ver o que é isso que eu não sei. Delusion. O que seria isso? Delusion. Ah, um quebra-cabeça. Parar aqui um pouco. Ele teve um blank e agora ele tem... Tem dois blanks. Tem dois depósitos em branco, né? De Linux. Beleza. Tem esse aqui. Não tem nem muito coment... Não tem o que comentar. Tem esse aqui que é bem... Bem... Né? Simplesinho. Mas parece ser maneiro. Detectado também. Mad Miner. Miner. Será que como é que fala? Miner. Miner. Parece que top dinossauros. Epic Pandemonium. Por aí vai. Jogos bem simplesinhos. Esse aqui parece que... Não é bem simplesinho, não. Ih, rapá. É... É Stasis. 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 Olha o desenvolvedor jogando. Stasis. Bon Totem. Bon Totem. Né? É isométrico. E é meio de terror. Uma coisa meio... Ah, tem aí 16, hein? 16. Olha, suporte ao Steam Deck. Mesmo usando o Proton. Mas eles estão, como vocês viram aqui... Eles estão trabalhando para que rode no Steam Deck. Será que... Já está lá? Já tem uma versão inactiva para Linux. Vamos ver se aqui aparece. Não. É Windows. Então... O depósito... O depósito de Linux saiu. Tiraram. Tiraram. Devia ser isso aqui. Espera aí. É... Final 011. Não é 014. Final 014. Tem não. Ah, aqui. Linux Beta. Versão Beta do Linux. 14. Ah, então... Estão trabalhando na versão inactiva para Linux. Vamos ver se sai. Vamos ver se sai. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa. Digo BR. Poxa, digo BR. Não está aparecendo ali. Não está aparecendo no chat ali, no monitoramento, cara. Vocês acreditam nisso? Não está. Eu tenho que colocar para me assistir. Às vezes me assistindo, acho que aparece. Eu tenho que acessar aqui o OBS de modo estúdio e verificar o chat. Mas está tranquilo. Podem mandar áudio aí. Resgatar, chat, voz e a mensagem. Vou tentar criar essa rotina de eu mesmo mandar resgatar, chat, voz e mensagem primeiro, assim, quando começar a live, para a galera, quando chegar, já lembrar que tem isso. E mandar aí também, para poder mandar a mensagem aí para mim. Beleza. E aí, já saiu. E aí. Problema não. Show. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na próxima página. Olha. Ai. The Forgotten One. Será que é bom esse jogo? Opa. Vamos ver. É de leitura. É jogo... Como é que chama? É jogo de ler. Poxa, que pena. Parece que a ideia... Eles têm... Parece que tem uma boa... Uma boa ideia. Uma boa história aí. E tem versão nativa para Linux. Poxa, que pena que é... Muito simples, né? É um jogo que não tem muita... Não tem muita saída. Mas tem versão nativa para Linux. Ah, agora apareceu ali para mim. E aí, qual a boa para hoje? Aqui a boa, a gente está dando uma olhada nas notícias do Linux. Já vimos aqui o Game on Linux. TuxDB, acabei de sair. TuxDB, vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que... Ah, o Arma 2. Não tem mais o depósito de Linux. Tools Experiment Linux Beam. Aqui praticamente é... É a morte da versão Linux que eles tinham. Mas ele já não atualizava essa versão há muito tempo. Então, não tinha para que continuar com ela, né? Mas já descartaram. Que bom. É. Versão nativa já era. Mas a versão do Windows rodando no Linux... Está de boa, né? Está rodando bem. Então, não tem zica. Beleza. Vamos aqui para o Reddit do Linux Gaming. Reddit do Linux Gaming. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de interessante por último. Mais de 75% dos jogos da Steam são testados. E muitos jogáveis ou verificados. Vamos ver quem está falando isso. Ah, é o Boiling Steam. Vamos lá no Boiling Steam. Vamos lá no Boiling Steam. Olha, a Valve acelerou a validação dos jogos de 2023 para o Steam Deck. Like Never Before. É, antes... Antes tarde do que nunca. Incluindo jogos... Que ainda não foram lançados. Caraca. Jogos que ainda não foram lançados. Quais são eles? Ah, dá um exemplo aí. The Last of Us, né? Sluget Life 2. The Last of Heroes 3. Ah, tá. Esse aqui que foi planejado. Deve sair dia 8. Daqui a alguns dias, né? E já foi testado e é um jogo... Sei lá, jogável já, né? Jogável ou verificado. Que beleza. É, eu dei uma olhada nas últimas... Eu dei uma olhada nos últimos... Nos últimos jogos que foram testados, né? E eu me lembro de ter visto F1 2000 e... F1 2023. Quer ver? Steam and the... F1 23. Eles estão chamando agora de F1 23. Eles testaram hoje. Testaram hoje e já perceberam que é jogável, ó. Jogável. Tem um Call of Duty também. Eu só não sei qual é. Qual é? Não me lembro. Mas também se tornou jogável também. Também se tornou jogável. Porque eles não vão mostrar aqui os últimos... Mas aquele ali é um... O... Herói, sei lá o quê. Bacana, bacana, bacana. Ah, esse aqui. Não sei. Você está num estúdio aqui. É um estúdio. Doze dias para ser lançado. Esse vai ser lançado em 7 de julho. Esse vai ser lançado em 8 de julho. Legal. Aí, ó. Bastante coisa. Aí, já foi lançado esse aqui. Esse aqui já foi lançado. Foi lançado dia 16... Ué? Ah, tá. Dia 16 de junho. Foi lançado em 16 de junho. Última atualização foi hoje. Vamos dar uma olhada lá no... App Info... Aqui, ó. Muito jogável. Ele só tem um texto pequeno. É difícil de ler. Foi testado com o Proton 8.0-2. Show de bola. É isso aí. Esse site é muito bom. Os caras fazem as coisas sem compromisso de clickbait, de isca, né? Vou botar 120. Muito bom. Vamos ver mais alguma coisa. Geopolítica é o seu sandbox. Não é patrocinado. Caramba, tá todo mundo falando dessa notícia aí. Que a Valve acelerou os processos. Multiplayer Vox RPG Velor em... 15 horas. 5 horas. Morro em Modern... Nananana. Então. O camarada do Game on Linux... Colocou essa notícia aqui lá. Vamos dar uma olhada. Morro em... 0.48 pronta para ser lançada. Mas ainda não foi lançada. Última atualização é de novembro. Tá, tá pronta para ser lançada. Deve ter visto lá no... No mod também. Deve ter visto lá no mod também. Estão lançando tudo lá no mod. Mas a notícia não me interessou muito não. Porque não lançaram, não lançaram. Não lançou, não lançou. É ou não é? Não lançou, não lançou. Lançou, lançou. Não lançou... Não lançou. Beleza. Ih, ó. Fechei. Ah, mas acho que... Não coisou não, né? Parece. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tem alguns segundos de delay do que eu faço aqui para vocês aí. Ah, tá. Beleza. Bom, aqui... Ah, Black Ops. Ah, Black Ops 4. Works on Linux. Ah, acho que esse também foi testado, se não me engano. Esse também foi testado. Black Ops 4. Call of Duty Black Ops 4. Acho que é o 4. Acho que foi testado também. Ih, parece que é jogável. Vamos dar uma olhada. Ih. Dá para ver por aqui. Black Ops. É IV, né? Ah, que saco. Pô, não é na Steam não, Black Ops? Black Ops 4. O cara botou aqui, cara. Black Ops 4, meu. Tá, vai ser a última notícia que eu vou ver aqui do gaming. Olha, NVIDIA mais Gnome mais Weyland e Fedora. Como fazer? Provavelmente... Aqui o cara está falando da dica de como colocar o... O NVIDIA no Weyland, né? O NVIDIA. Com o Gnome. Provavelmente a dica é parecida com a que eu... Com a que eu fiz no último Serob Linux Notícias. Não sei se o pessoal viu. Mas vamos ver lá o... O Black Ops, se o cara coloca o link. É de StarCraft 2 de Black Ops 4. Mas é que então o Black Ops 4 não tem na Steam? Ai, meu Deus. Não. Black Ops 4 é... É... Caramba. É... Buscar. Não tem na Steam. Black Ops 4. Que coisa. Tudo bem, né? Uma roda, né? Segundo o cara falou, está rodando. Vamos ver só aquela última notícia lá do... Gnome, Weyland, NVIDIA. Cadê? Vamos ver se é a mesma dica que eu passei no último Serob Linux. É o cara está pentando, né? O cara está pentando. Bom, se você não sabe como fazer isso, vai lá no meu último Serob Linux Notícias. Vai lá no final, na parte de bate-papo. Eu passo a dica lá de como faz. Beleza. Vamos para... Notícias de... Mundo nerd, jogos também. Desses sites... Né? Mais bombados, assim. Coisas que não tem muito a ver com Linux, né? Mas pode ser que em algum momento a gente descubra que a gente consegue rodar determinado jogo. Né? Ou jogo que vai ser lançado. Alguém já testou. A Valve já testou. A Valve explica por que... Jogos com artes geradas por IA foram banidos do Steam. É algumas artes dos jogos. Algumas pessoas estavam usando inteligência artificial para isso, né? E aí a Valve está detonando. Eu... Em termos, eu concordo um pouco, né? A gente tem que usar a inteligência artificial de forma inteligente, né? E não substituir totalmente a arte. Eu acho que não tem que ser assinal. Até porque a inteligência artificial, a geração de artes pela inteligência artificial, na minha opinião, não é perfeita. Não é boa. É só uma coisa... É... Para quem faz ali na hora, né? É... Nossa, deslumbrante. Olha que isso. Olha o que a inteligência artificial gerou. Olha que isso. Olha que absurdo. Mas não é. Outros olhando... Não é aquela coisa maravilhosa. Não é aquela coisa 100%. Entendeu? É surpreendente tudo, mas... Não substitui a arte do ser humano, não. Na minha opinião. Por enquanto eu não substituio o ser humano, não. Mas vamos ver o que ela diz. Vamos acessar. Bom, eu estou dando uma lida aqui rápida. Ah, entendi. Os banimentos eram motivados pela incapacidade da Valve de distribuir jogos, os quais o desenvolvedor não tem todos os direitos necessários, ou pela utilização da tecnologia de inteligência artificial. Não quer desencorajar os desenvolvedores de enviar jogos com conteúdo gerados aí, apenas para garantir que os desenvolvedores tenham os direitos adequados para todos os recursos usados neles. É, porque quando você cria algo com inteligência artificial, o negócio fica de forma bem aleatória, bem genérica, né? Mas pode ter algum elemento ali que o cara não pagou o software para poder criar a arte. É, quando você usa a inteligência artificial, você, em alguns momentos, você usa ela sem fins comerciais. Pois é, você só usa para fins comerciais quando você compra o produto, quando você paga a mensalidade, quando você paga a anuidade, quando você faz um contrato lá com a empresa de geração de artes lá. Aí você tem direito. Tem todo o direito. Agora, quando não, você não tem direito a divulgar essa arte. Então, a Valve não consegue identificar quando que... Bom, pelo menos é o que eu estou identificando aqui. A Valve não consegue identificar quando que o cara tem o direito total daquela arte ou não, né? Quando melhorar a detecção de o que é do desenvolvedor e o que não é, né, de direito, aí provavelmente eles vão permitir. Então, não é uma proibição total, né? Ah, entendi. É isso mesmo. Incluindo imagens, texto e música. Em particular, há uma incerteza de... Ah, é isso mesmo. Não vou ler tudo, não, porque aí fica muito tempo... A gente fica muito tempo lendo uma matéria só e não passa para a próxima. Mas é isso mesmo, vocês entenderam. Eu já voltei aqui, meu... Bom, voltei. E aí, quem viu a Barbie? Quem viu a Barbie, quem vai ver a Barbie, quem verá a Barbie? Quem viu, quem está vendo, quem verá... Quem viu, quem vai ver a Barbie? Meu Deus... Homem-Aranha, Exterminador... Alguém viu Sonic ontem na Globo? Ah, que muito maneiro aquele filme, eu gostei. Principalmente perto do final ficou melhor ainda. Quem está vendo o da Witcher na Netflix? Eu estou vendo. Quer dizer, vou para a terceira temporada ainda. Tem que parar para ver. Pode ter um monte de sério, cara. Estou vendo um monte de sério ao mesmo tempo. Tem que parar com isso. Fantasia... Ouvida real... Nido BR... Beleza, chegando atrasado... Tranquilo... Mais uma vez, não apareceu ele para mim. Mas eu vi aqui no... No chat... No ABS. The Flash, Velozes e Furiosos, 10 e mais. Confira todas as estrelas do Amazon Prime Video em julho. Hum, legal. Um vídeo... Um filme que eu fiquei sabendo que vai estrear no Disney Plus. É aquele Rook do Edward Norton. Eu não sei quando que vai chegar no Brasil. Incredible Rook. Incredible Rook Disney Plus. Provavelmente já chegou nos Estados Unidos. Provavelmente já chegou nos Estados Unidos. No Brasil, acho que ainda não chegou. Ainda não chegou. Depois disso tem uma notícia. Brasil. Pô, tá dizendo que tá aqui, ó. Moves. Deixa eu ver. Eu acho que não chegou ainda não, mas tudo bem. Não sei se tem alguma... Ah, finalmente. O Incredible Rook vai entrar no catálogo. Que dia? 15 do 6 já tem um mês, né? Já tem um mês, não, né? 20 dias. Quando, querido? Já nesta semana. Na sexta-feira, dia 16. Que isso? Já chegou, então. Tô por fora legal, hein? Então, esse Rook eu não vi, cara. Não vi quando saiu lá na época. Não vi... Quando passou na televisão. Passou na televisão, né? Na Record. Não passou na Record? Acho que passou na Record. Não vi na televisão. Não vi no... Não vi em lugar nenhum. Não sei se já teve na Netflix. Acho que não. Agora eu vou ver. Dizem que é o melhor Rook, né? Tomara que seja. Bom, e... Provavelmente o Edward Nauta é o que seria o Rook nos filmes da Marvel, né? Mas pode ser que o Cachê fosse um tanto quanto alto. Não sei. Não sei qual foi o critério de não chamar o Edward Nauta. Talvez o Edward Nauta seja um ator muito caro, né? Pra colocar. Eles estavam chamando os caras mais baratos. Parece, né? Parece os mais baratos, né? Porque o... Robert Downey Jr. Cobrou o olho da cara. O cara do Capitão América também. Por aí foi. Agora eu vou ver. Showball. Vamos ver aqui mais alguma coisa de mundo, nerd e games. Microsoft acredita que Sony lançará Playstation 5 Slim ainda este ano. A Microsoft acredita... Que parada é essa? Não entendi nada. O que a Microsoft tem a ver com a vida da Sony, bro? O que tem a ver? Eu, hein? A Microsoft acredita. O que ela acredita na vida dela. Não na vida dos outros. Com a força do... O ei ungido. Brasileiros pedem paz de Marcelo Rossi em Diablo 4. Brasileiro é fogo, né, cara? Já pediram o Michel Temer no Mortal Kombat. Já pediram salsicha Scooby. Não, acho que só salsicha. Mas já pediram salsicha, né? Mas, porra... Quem pediu foram pessoas no exterior, né? Muitos fãs no mundo pediram salsicha. Mas provavelmente fãs brasileiros com certeza devem... Devem ter feito esse esforço aí. Já pediram o Michel Temer. Pediram o Exterminador. Acho que colocaram, né? O Exterminador colocaram. Michel Temer como vampirão, né? Meu Deus. Ele merece. E é isso. Quem está acompanhando... Invasão Secreta? Eu estou acompanhando. Está maneiro, hein? E quando... Uma coisa que eu estava perguntando mais cedo. Quando Bloodborne chegará aos PCs? A Steam, cara? Eu nunca joguei esse jogo. Eu gostaria muito de jogar. Tem uma vibe muito maneira. A atriz de Origin diz a New Black é demitida em três dias por brigas com Sylvester Stallone durante a gravação do filme. Caraca. Ela foi substituída por Sandra Bullock. Caraca. Quem merece? Esse jogo aqui, hein? Aquele... Jogo da época lá. Exoprimão. Exoprimão. Show de bola. Bom, então não percam o Barbie, tá? Não deixem de ver Barbie. Vai estrear aí. Não percam. Semana que vem eu trago mais um vídeo assim de bate-papo reflexivo vendo as novidades do mundo geek, nerd e jogos e tudo mais e Linux principalmente, né? Claro, obviamente, Linux. Jogos que vão ser lançados e rodarão no Linux. E é isso, pessoal. Fiquem na paz. Grande abraço. Obrigado pela participação. Nildo BR, digo... Nildo BR, digo BR Senhor Linux e Serob Linux também. Foi eu. E Serob Linux. E você que assistiu de modo stealth de modo sorrateiro igual o Stix Master of the Shadow já viram o meu último vídeo de Stix Master of Shadows um joguinho muito maneirinho cara, eu gosto muito desse jogo um passatempo muito bom desafiante frustrante às vezes mas frustrar frustrar não é uma coisa muito ruim na vida frustrar é bom só pra finalizar eu ia dar uma olhada nesse site aqui também The Enemy mas já passei muito tempo aqui mas eu prometo que vai ser o primeiro da semana que vem vamos ir diretão nele saber o que ele traz de novo e parece que assim o lance dele é um pouquinho melhor que o lance dele é um pouquinho melhor que o IGN ele vai diretão em notícias de jogos muito jogo muito jogo tem pouca coisa nerd nele tem pouca coisa geek pouca coisa de séries e filmes e mangá essas coisas tem pouco anime tem pouco tem mais games mesmo inclusive uma aqui que eu achei maneiro aqui que eu bati o olho e vi que Disney Speedstorm será lançado em setembro de graça meu Deus jogo está disponível acesso antecipado desde abril já jogaram ai meu Deus do céu pra finalizar eu vou ver eu vou ver esse jogo aqui tem na Steam se não me engano Disney Speedstorm oh Disney Speedstorm pô mas que pô mas que pô vai ser lançado de graça esse valor aqui meu que isso vai devolver o dinheiro meu Deus do céu é da Game Loft Game Loft devolve então o dinheiro do povo pelo amor de Deus olha os jogos da Game Loft ah inclusive Disney Speedstorm foi testado por desenvolvedores da Valve parece que ele roda no Steam Deck deixa eu ver SteamDB.info olha verification eu acho que eu falei isso em Cerroba Linux notícias hein eu acho que eu falei vamos ver aqui info como é que está roda bonitamente olha já foi testado com o Proton 8.0 traço 1 esse ano show de bola com essa a gente finaliza semana que vem eu trago mais notícias de games e mundo nerd mundo geek séries e outras coisas que aparecerem e se eu estiver curtindo vocês também vocês falam e coisas que também rodam no Linux a gente pode verificar no SteamDB e ProtonDB e tudo mais valeu fique na paz um grande abraço eu estou indo nessa até mais e se eu for